Assim como o servo Brahma pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, lembro de mim derramando a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles a casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Esperem Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro, lembro-me de Ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte, um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas catatumbas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim, contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi adeus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal, em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Esperem Deus, pois ainda o louvarei, O qual é a salvação da minha face e o meu Deus? Salmos 42